O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, amigos internautas do Boc News e telespectadores da TV Com. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta segunda-feira, dia 3 de abril, estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, o colega jornalista, historiador, Sérgio Williams. Tudo bem, Sérgio? Obrigado pela presença. Bom dia, Chico Lascala. Bom dia a todos os telespectadores do programa. É sempre uma satisfação em grande falar com vocês aqui. Muito legal. Obrigado, Sérgio, mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal em Foque. Queria chamar agora o Fernando de Maria para os seus cumprimentos. Olá, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia também ao Sérgio. É você, Interno. Conversa, viu, Sérgio? Falando, evidentemente, sobre o processo de digitalização dos jornais, enfim, daqui da nossa região. Um trabalho extraordinário que vem sendo feito pelo Instituto Histórico e Geográfico de Santos, ali na Biblioteca da Humanitária. Sim, a parceria, sim. A parceria com a Biblioteca, enfim. E são os jornais de Santos, a história de Santos, a memória de Santos na Biblioteca Nacional. Inclusive o Boc News, que recentemente aniversariou e também está presente lá na Biblioteca Nacional, Sérgio. Sim, nós tivemos o acesso à coleção do Jornal do Boqueirão. E já está... não está 100% ainda, ainda faltam algumas edições. Mas em breve nós teremos 100% de toda a história do Jornal do Boqueirão aí à disposição de qualquer pessoa, de forma gratuita. É um sistema que faz parte da Fundação Biblioteca Nacional. Ele tem um sistema de busca por palavra-chave, que eu até brinco, porque é mágico, né? Você coloca lá, você descobre um monte de coisa. Então é muito legal. Nós já temos aí 54 títulos diferentes de jornais e revistas publicados aqui na região, desde 1849. Nós atingimos a marca já de 1 milhão e 300 mil páginas disponíveis. Quando a gente iniciou o processo em 2019, não havia menos de mil. Não tinha menos de mil páginas na Biblioteca Nacional. Hoje temos 1 milhão e 300 mil. Ainda temos um bom chão, temos mais ou menos 2 milhões ainda pela frente. Então é um trabalho que nos dá muito prazer, é um trabalho que o Instituto executa aí com muita satisfação. Talvez seja o único Instituto do Brasil que esteja fazendo isso. Talvez não, certamente somos o único que está fazendo esse trabalho. Bastante elogiado pela Biblioteca Nacional, porque a nossa qualidade é máxima. Nós digitalizamos em 300 dpi com uma baita resolução. Até pra facilitar aí a leitura técnica, a leitura do sistema. Nós ainda temos alguns jornais importantes, como o Jornal O Diário, os Diários Associados. O Cidade de Santos também já está 90% concluído. Nós estamos ainda fazendo uma parte que ficou faltando. São os buracos que ficaram faltando. Nós também estamos entrando no Jornal A Tribuna. Nós vamos pegar um lote aí de 1927 a 59, que também é um buraco grande que tem hoje na Biblioteca Nacional. Não tem esse período. Nós vamos estar complementando aí. E aguardando. Nós estamos esperando uma segunda máquina, que havia conseguido recurso com a deputada Rosana Vale, já há algum tempo atrás. A do Baita, em processo de licitação da compra dessa máquina. E aí nós vamos estar dobrando nossa capacidade, que hoje é de 1.500 páginas por dia. Então, de repente, com duas máquinas, nós vamos dobrar para três e a gente diminui o prazo. Porque se com uma máquina, pelo que nós temos ainda a fazer, ainda vai levar uns seis anos para terminar. Então, com duas máquinas, a gente vai diminuindo para três. Com três máquinas, que a gente também está buscando recurso para, de repente, alugar e reforçar essa equipe. Porque a nossa intenção, realmente, é de concluir o trabalho o quanto antes. Mas com qualidade, sempre com muito... Sem dúvida. Até porque tem jornal, Chico, que a qualidade é muito boa. Por exemplo, você pega o próprio Boqueirão, o Cidade, a Tribuna. São jornais que têm uma... a Constituição está muito boa. Mas tem jornais, por exemplo, o Jornal Diário de Santos, que foi um jornal que existiu de 1872 até 1932. Boa parte da coleção está muito crítica, está desfacelando. Então, são jornais que a gente vai ter que montar o quebra-cabeça com calma, tirar uma foto. E aí a produção de 1.500 vai passar para ser 100 por dia e com sucesso. Mas não importa. O importante é que a gente consiga fazer. E na hora que a gente disponibiliza isso no sistema, está disponível essa informação que estava perdida há décadas. Ela volta ao domínio público. As pessoas podem utilizar. Porque às vezes você encontra colecionadores, pessoas... Mas aquilo fica sendo muito limitado. Agora não. Agora é de domínio público. E é uma contribuição extraordinária essa do Instituto Histórico e Geográfico de Santos para a memória de Santos. O papel da imprensa em Santos é, assim, marcante. A imprensa anarquista, por exemplo. Sim, sim. Tantos e tantos exemplos, culminando mais recentemente com os jornais diários, com o Cidade Santos, o próprio diário, o Grupo Diários Associados, a Tribuna, enfim, o Boquerão. E aí vai por aí. Então, é uma contribuição extraordinária. Parabéns. Tomara que você consiga uma segunda máquina. Aí temos imagens também, olha lá, do Boquerão. Olha a qualidade, Chico. Olha como está boa. Olha a qualidade. É isso que você vai encontrar na Amiglioteca Nacional. Quando você acessar lá, vai encontrar isso. Então, a pessoa digita qualquer palavra, quer o nome de uma pessoa, coloca entre aspas, para ele fazer a busca do nome por completo. Rapaz, ele acha... Leva o nifácio de Andrade Silva, que estamos falando. Nossa, aí vai ter muita coisa. Mas, assim, você tem que saber, obviamente, pesquisar. Se você pesquisar a Praça de Independência, vai achar tudo sobre a Praça de Independência. Desde uma notinha de duas linhas, dizendo, olha, hoje a Praça de Independência está em limpeza, até uma matéria maior. É uma questão só de ter paciência, mas eu acho que o importante eram acervos que estavam guardados, pouco utilizados. E hoje o mundo acessa. Hoje você pode estar no Japão. Outro dia mesmo, um rapaz precisou de fazer uma pesquisa, um pesquisador brasileiro, que está na Alemanha. Ele estava fazendo um estudo sobre um caso que aconteceu no século XIX. Ele soube do nosso trabalho, perguntou onde ele poderia achar a informação, que era na revista comercial. Eu passei para ele o link, ele teve acesso ao jornal e achou tudo o que precisava. Da Alemanha. Da Alemanha ele conseguiu pesquisar os jornais daqui da região. E não é só a história de Santos, é a história de Cubatão, Praia Grande, São Vicente, Guarujá, todo o litoral. E mais, e também, não só a nossa história, mas como nós daqui da região enxergávamos o mundo. Como nós enxergávamos a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, o Homem à Lua, o Big Bang da internet. Enfim, é um material farto para qualquer tipo de olhar. Técnico, o engenheiro pode usar, o arquiteto, o advogado, o médico, ele vai ter informação. Jornalistas, principalmente. Claro, sem dúvida nenhuma. Fernando e Maria, gostaria de ouvi-lo, Fernando? E aí a sensação de ter o combativo, o bravo, o semanário, o boc-nil. A gente já tem dois grandes acervos consolidados na cidade. Temos o acervo da Sociedade Humanitária dos Empregados do Comércio, que sempre guardou uma coleção muito importante de periódicos, inclusive revistas do passado, a Fita, a Flama. E esses jornais, o Diário de Santos, a Praça de Santos, a Vanguarda, a Tarde, o Comércio de Santos. Nossa, como eu falei, hoje já são mais de 54 títulos, mas ainda tem alguns que não estão no ar. Estou aguardando agora a entrada do Praça de Santos, que é dos anos 40, e o Santos Jornal dos anos 50. Então, são periódicos muito importantes. A gente ainda não conseguiu ter essa sensação da dificuldade, porque como o universo ainda é muito grande na nossa frente, então a gente tem tarefa abundante para resolver. Eu acho que vai chegar o momento que a gente vai ter menos tarefa, e aí é interessante buscarmos muitos títulos que já estão no ar, mas eu não tenho recortes históricos que sumiram. Então, nós vamos começar a fazer um garimpo em outros acervos. Em São Paulo, de repente na USP, no Arquivo Público do Estado de São Paulo, na própria Biblioteca Nacional também tem parte de acervos daqui da região. Então, a gente vai fazer esse garimpo. Então, é um trabalho que tem bastante chão ainda para resolver. O arquivo Edgar Lanhul, que é um arquivo que estava na Unicamp, não sei se continua lá ou na USP, que é um arquivo relativo ao trabalho literário anarquista. Sim. E tem muita coisa ligada a Santos, baixada a Santista. Mas são jornais? São jornais, são revistas. Por exemplo, a Plebe, uma delas com edições aqui de Santos, tem bastante coisa. A gente digitalizou alguns jornais, tipo Jacaré, tipo A Folha, com PH, na época dos anos 70. Alguns jornais alternativos da região nós também estamos fazendo. A ideia é fazer tudo, Chico. A ideia é pegar, inclusive, o Mirante, que também é um jornal que roda em miógrafo. A nossa ideia realmente é disponibilizar nos sistemas de internet tudo que já foi produzido sobre Santos. Nós começamos jornais e revistas, mas o nosso passo lá na frente é fazer os livros também. Livros publicados sobre Santos, livros publicados de autores de Santos, fazer uma grande biblioteca virtual para que as pessoas tenham acesso, e também com busca de palavra-chave, porque é importante. Porque às vezes você quer falar sobre o Parque Balneário, por exemplo, e você pode pegar uma relação de livros e falar assim, quem escreveu sobre o Parque Balneário? Quem falou sobre o Parque Balneário? Você digita a palavra Parque Balneário e vai buscar em todos os livros citações sobre o Parque Balneário. E você te ajuda a ter visões que, de repente, você nem tinha antes. Então, assim, é um trabalho que a gente tem ainda bastante chão. Também relatórios, por exemplo, relatórios da Santa Casa, relatórios da Associação Comercial. Tem boletins da Associação Comercial desde 1870, que é quando ela foi fundada. Você tem relatórios da Santa Casa desde 1830. Então, é um material também que traz informações da cidade, informações da área da saúde, informações da área de exportação de café e de outros gêneros. Enfim, o papel do Instituto Histórico Geográfico é realmente disponibilizar para a sociedade, pesquisadores e pessoas em geral, toda essa massa de informações, todo esse arcabouço de informações para que as pessoas possam até tirarem conclusões sobre o passado. Porque a gente só pode opinar sobre algo se a gente tem algum conhecimento. Então, acho que é importante. Eu queria, se você me permitir, aqui o Fernando, o Chico e o nosso querido Chalub, eu queria falar o nome, se vocês me permitirem, se não é possível sem a parceria de algumas empresas e de até alguns agentes públicos. Eu tenho uma relistinha. Dessa vez eu estou se alista para não esquecer ninguém. Então, quem está envolvido nesse processo é importante que todo mundo saia. Por exemplo, a Sociedade Humanitária dos Empregados do Comércio, a Fundação Arquivo Memória, que nos cedeu o equipamento, que é comprado via fundação, a própria prefeitura, a Associação Comercial de Santos dá um apoio, o Grupo A Tribuna, o Grupo Santa Cecília, Unisanta, a Universidade Metropolitana, a Unimes, a Beneficência Portuguesa, a Agência de Turismo Vasco da Gama, a GPIRO, a Chip Supplier, Representações Pro Indy, Musicon Comunicação, a Enfoque Comunicação está conosco aí nessa parceria, a Criando Valor, Loja e Trade Transporte, Terminal Tegrão, Pina Concept, Luiz Fernando Caramico, que é um grande amigo também, que está ajudando aí como pessoa física. É o único entre as pessoas jurídicas, ele não quis fazer pessoa jurídica, está mandando com pessoa física. E também os vereadores que nos destinaram emenda, eu acho que queria deixar aqui um agradecimento público, porque a gente pede, mas depois para agradecer é bom que seja público também. Então, o Ademir Pestana, o Adriano Piemonte, Aldo Ecleiz, Bendito Furtado, Cacá Teixeira, João Nery, Lincoln Reis, Sérgio Santana, Thelma de Souza e Zequinha Teixeira. Olha só, são quase metade da Câmara. É metade, porque são 21. Metade da Câmara compreendeu o nosso esforço, nossa tarefa. Não fosse essas contribuições, a gente teria muita dificuldade de executar esse projeto. Então, eu queria publicamente agradecer cada um desses vereadores. Seria bom que a outra metade, os outros 50%, pensassem também e ajudassem aqui o Instituto Histórico. Até porque, mesmo na área que eles militam, porque às vezes o vereador fala assim, mas eu não tenho espaço, porque eu tenho outras coisas para ajudar. Não, eu não tenho nenhum problema com contar isso. Mas, por exemplo, a gente, quando está disponibilizando informações, é sobre todas as áreas. Então, tem vereador ligado ao esporte, às vezes, meu negócio é esporte, mas ali está a história do esporte também. Então, às vezes, uma emenda mínima, que hoje é R$14.440,00, que é o valor mínimo, cara, isso aí, numa soma, ajuda muito. Sem dúvida. Claro, ninguém é obrigado, não é nenhuma forçação, mas é importante que acho que essa visão. Eu vou na Câmara sempre e o pessoal sabe da importância desse trabalho. E outra, é um trabalho de começo, meio e fim. Ele vai ter um fim, não é uma ad eternum. Não é que nem, por exemplo, uma política pública de cuidar, por exemplo, do meio ambiente, ou de crédito, que é eterna. A nossa realmente tem um começo, meio e fim. Legal. Muito bem, muito justa essa referência feita pelo Sérgio Williams a todos aqueles que têm contribuído, que têm ajudado para que esse trabalho extraordinário da memória santista, da história da imprensa santista, devidamente digitalizada, na Biblioteca Nacional e com uma ótima qualidade, permitindo que todos possam acessar, no mundo inteiro, acessar coisas relativas à nossa cidade de Santos. Muito importante esse trabalho. Sérgio, eu vou pedir sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal Infoque. Estamos apresentando o Jornal Infoque. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Mesmo com toda a história construída no centro de Santos, a mudança se faz necessária. Novos momentos, salas de reuniões, estacionamento e uma sala de cirurgia exclusiva e moderna, mas sem perder a qualidade, tanto nos procedimentos quanto no atendimento. Assim, a clínica do Dr. Camil Kirsten está de casa nova, no número 228, conjunto 13, da Avenida Ana Costa. Clínica Dr. Camil Kirsten, em novo endereço, mais moderno, com total acessibilidade, mas com a mesma qualidade de atendimento. Há mais de 30 anos, a Abitra atua institucionalmente em nome de suas associadas e consolida o seu papel de parceira privada do poder público na facilitação do comércio exterior. Ela representa as principais empresas que movimentam e armazenam as cargas de importação e exportação. E, dessa forma, ajuda a impulsionar o desenvolvimento sustentável dos portos e a economia nacional. O Boc News completa 37 anos e quem ganha o presente é a população. Afinal, todo o acervo do antigo Jornal do Bocirão, hoje Boc News, está disponível na Biblioteca Nacional. São mais de 17 mil páginas escaneadas para acesso dos internautas em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de Santos. O sistema tem busca por palavra-chave, permitindo que o internauto acesse todo o acervo do jornal e a história de Santos, na Baixada Santista, do Estado e do Brasil desde 1986. O acesso pode ser pelo celular, tablet ou computador. Então acesse memoria.bn.br. Boc News. Há 37 anos relatando fatos com credibilidade. Voltamos a apresentar Jornal Foco. Segunda-feira, 3 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o historiador, o colega jornalista, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, Sérgio Williams. E antes de continuarmos o programa, ele tem muita coisa a falar sobre Santos, sobre o Museu de Santos, sobre a Santa Casa de Santos, tem uma série de novidades, nós vamos falar sobre tudo isso, mas antes eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer agora a previsão do tempo para hoje. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O Homem do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Uma ótima semana para todo mundo. Estamos aí com o ciclone extra-tropical bem distante em alto mar. Que bom, né? Porque evitou um mal maior sobre o estado de São Paulo. Tempestades que poderiam acontecer foram lá para o alto mar. Mas a ressaca ficou. Invadiu até as praias. Essa situação propiciou uma onda gigantesca aí que invadiu praia, invadiu calçadas em Santos e também em todo o litoral, desde o sul do país até o Rio de Janeiro. Tempo melhor durante o dia de hoje. O sol vai aparecendo entre nuvens e firma durante a tarde. Vamos ter calor no interior de 30 graus. Ainda contidas as temperaturas, esfriou um pouquinho no litoral e na faixa leste. 26 a 28 graus no litoral, também na capital. Mas o calor volta até quarta, quinta-feira. E a tendência não é muito boa para o fim de semana, não. A gente vai atualizando. Grande abraço a todos. O Homem do Tempo. Se você tiver dificuldade no site da Biblioteca Nacional, porque tem que entrar numa página, tem que entrar na outra, tem que fazer um refinamento de busca, vou te dar uma dica para você chegar no ponto de uma forma bem rápida. Entra no site do Instituto Histórico Geográfico de Santos, www.ihgs.com.br. www.ihgs.com.br Ali vai ter uma aba chamada Hemeroteca Digital Santista. Você clica nela e vai abrir todos os jornais que já foram digitalizados. Aí você vai ver o Cidade Santos, que se não me engano é o terceiro da lista. Você clica no Cidade Santos, vai abrir a parte do Cidade Santos na plataforma. Aí vai ter um campo de busca. Você coloca o nome do seu irmão entre aspas, abre aspas, bota o nome completo e fecha aspas. Por que aspas? Porque se você colocar Antônio da Silva de Jesus, ele vai procurar separadamente. Antônio Silva de Jesus. Então vai achar muita coisa. Se você botar entre aspas, ele vai achar a palavra completa. Antônio Silva de Jesus. Se for um nome tão simples como eu acabei de usar como exemplo, talvez vai encontrar muito homônimo. Então você vai ter que ter um pouco de paciência. Mas se for um nome que seja não tão comum, talvez você tenha mais sorte e encontre de forma mais rápida. Então eu acho que vai ser muito fácil. É muito simples. A gente acha até o número de RG do Mickey Mouse. Se você tiver dificuldade, você pode ligar no Instituto Histórico Geográfico. Eu terei um imenso prazer de te ajudar. Tá bom? Muito bem, muito bem, Fernando. O Sérgio já passando todas as informações. Isso vale para todos os amigos internautas e também telespectadores da TVcom que tenham interesse em buscar qualquer informação que tenha saído nos jornais de Santos ao longo da história desses jornais. Não é, Fernando? Um acordo de colaboração técnica com o município, via Secretaria Municipal de Cultura. Nós estamos já digitalizando o acervo da Hemeroteca Municipal Rodão Mendes Rosa já. Na verdade, por exemplo, o acervo do Boqueirão, boa parte dele foi feito lá na Hemeroteca. Vários jornais da Hemeroteca já digitalizando, inclusive a Revista Comercial, que é o mais antigo da cidade. Existe sim essa parceria. Eu tenho sugerido, inclusive, à Secretaria de Cultura que instale computadores de acesso na Hemeroteca para as pessoas já poderem buscar via remota. Porque o papel é legal, mas o papel é que nem dirigir um carro automático ou um carro manual. Você vai ter mais dificuldade, vai ter que olhar página por página. E no sistema é muito rápido. Você bota a palavra-chave e ele encontra. É muito simples. A gente tem sim essa parceria. A gente tem ajudado bastante a Hemeroteca a pensar de modernizar a Hemeroteca, de melhorar o condicionamento dos acervos. Enfim, é algo que a nossa preocupação é fazer nos acervos e compartilhar o conhecimento com a sociedade em todo esse material. Muito bem. Sérgio, eu queria aproveitar, no bloco anterior você fez uma referência à Santa Casa de Santos, pela sua importância. Afinal de contas, a cidade surgiu em torno da Santa Casa. A Santa Casa é mais antiga que a cidade. Santa Casa, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de todos os santos. Já falamos sobre isso. Os historiadores debitam a esse nome da cidade e ao fato de ter sido Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de todos os santos. E eu sei que você está produzindo um livro a respeito da história da Santa Casa. É uma tarefa considerável. Considerável. Porque é a história da cidade. Portanto, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Como é que está esse projeto? Para quando é? Enfim, dá para ter uma previsão? Primeiro, dizer que é uma enorme honra poder escrever uma história tão importante. Claro, claro. Que o provedor Arevaldo Feliciano confiou a mim. Eu agradeço de coração. Arevaldo, excelente parceiro. Aliás, também é diretor da Humanitária junto comigo. E a gente pegou esse trabalho porque eu acho que era importante. Porque a gênese da cidade começa com a Irmandade da Misericórdia. E eu nunca tive a oportunidade de mergulhar tão fundo nessa história. A ponto de rever vários conceitos que eu tinha sobre a história da Santa Casa. E com que eu já descobri. Por exemplo, eu tinha aquele conceito de que o 1º de novembro era importante. E não tem nada a ver com o 1º de novembro. A Santa Casa não foi criada no dia 1º de novembro. Isso aí está claro. Algum historiador em algum momento da história, nessa linha de lá para cá. É que deduziu essa coisa do 1º de novembro, introduziu e disse que é 1º de novembro. Mas não é. Por conta, provavelmente, do dia de todos os santos. Não, por causa do dia de todos os santos. A gente vai fazer o dia 1º de novembro. Mas isso aí, já desde Frei Gaspar da Madri Deus, já tem um porquê. A Santa Casa de Santos, ela ganhou esse nome porque quando o Bras Cubas fundou o Hospital da Misericórdia, ele resolveu homenagear a Misericórdia de Lisboa, que chamava-se Hospital de Todos os Santos. Agora, que nome Santos se deve à Santa Casa, isso é fato. Porque a Santa Casa se tornou um ponto referencial de salvaguarda dos marinheiros que vinham para o litoral sul do Atlântico. E aí, aquele pequeno povoado, que tinha o nome indígena de Inguaguaçu, passou a ser conhecido como povoado da Vila do Porto de Santos, enfim. E aí Santos ganhou o nome por conta da Santa Casa. E é uma história sensacional. O hospital não era a única missão que tinha a Misericórdia. A Misericórdia tinha muitas missões. Tem muito a ver com o Evangelho de São Mateus, que são os 14 compromissos, os sete espirituais, sete corporais. Então, esse livro vai trazer todo esse arcabouço dessa história, desse nascedor, da ideia do Bras Cubas, da origem das Misericórdias, do avanço. E eu fui vendo, Chico, essa importância de algumas figuras da cidade que eu não tinha a dimensão do tamanho. Por exemplo, João Otávio dos Santos, que é o da Escolástica Rosa. Aí que eu vi o porquê que ele tinha, ele doou tudo para a Santa Casa. Ele foi o provedor de mais tempo da história da Santa Casa. Ele ficou 18 anos como provedor da Santa Casa. Depois dele foi o Manuel das Neves, que é recente também. A história do outro, de Júlio Conceição, de outras pessoas que fizeram a história da Santa Casa. E tudo isso vai estar no livro. É um livro que a gente está fazendo com bastante cuidado, muita calma, porque a ideia é que seja um livro muito referencial. Então, a gente está aí fazendo com carinho. Espero que até o final do ano a gente tenha isso lançado. Não tem data ainda. Muito bem. Olha, que beleza. É um trabalho magnífico. E que realmente a Santa Casa de Santos, casa de Deus, porta aberta ao mar. Vale dizer, porta aberta a todos. Sim. Essa missão da Santa Casa de Misericórdia de Santos. Portanto, antigamente era o único hospital que tratava dos indigentes. Sim, sim. Era aberta a todos. Portanto, a Santa Casa está à frente de todos os demais hospitais, porque é o maior hospital da América Latina. É o mais antigo, os maiores. E o trabalho que o Oriolvaldo vem fazendo, de modernização. A Santa Casa é uma referência nacional do hospital. É uma coisa de louco aquilo. Quem conhece a Santa Casa, olha, veja aí um dado. É o segundo maior empregador da cidade. Só perde praticamente para a Prefeitura e o Porto de Santos. Nem o Porto. Tem mais funcionários do que o próprio Porto diretamente. Mas é só a Prefeitura e depois a Santa Casa. É um verdadeiro mundo. Antigamente na Santa Casa produzia-se tudo. Menos uma coisa. Não tinha chaveiro. Porque não havia necessidade de chaves. Por ser uma casa aberta a todos. Mas, olha, parabéns, Gil. Vamos aguardar com bastante interesse essa obra do Sérgio Williams, que foi confiada a ele pelo provedor Oriolvaldo Feliciano. Um abraço ao provedor. Um abraço ao vice-provedor. O vereador Carlos Sérgio Filho. O Cacá. Enfim, é um trabalho extraordinário que a Santa Casa vem fazendo. Aliás, tem uma coisa curiosa. Há três anos atrás, eu fui fotografar a galeria de quadros, que é maravilhosa da Santa Casa. E eu estava procurando um quadro específico, que era uma aquarela do Roque Gameiro. Que é uma aquarela que fez o desenho do Brascubas. Foi a primeira imagem que os santistas viram de Brascubas. Porque quando foram fazer a homenagem lá do Monumento da Praça da República, o Monumento de Brascubas foi o primeiro da cidade, inclusive, não se tinha o rosto. Ninguém sabia como era a cara do Brascubas. Podia criar qualquer coisa que estava valendo. Mas o comendador Alfaia Rodrigues, que era um grande irmão da Misericórdia, ele falou assim, não, eu vou a Portugal, eu vou tentar achar alguma pista, ver se acha alguma coisa do Brascubas. Na Misericórdia, porque ele tinha relação, inclusive, com o rei Dão João III. E ele foi a Lisboa e ele encontrou uma gravura com o desenho do Brascubas, na Misericórdia de Lisboa. Só que ele não podia arrancar e levar com ele. Queria ir para a Itália, levar para o Lorenzo Massa, que era o escultor italiano que ia fazer a obra. Então ele contratou um aquarelista português famoso, que era o Roque Gameiro. Não é o Roque Santeiro, viu? É o Roque Gameiro. E aí o Gameiro fez lá o desenho, fez lá a aquarela, ele levou e inclusive, aí fez a estátua e tudo mais. Aí o Alfaia doou para a Santa Casa essa obra, essa aquarela, e ficou na Santa Casa e tal. Eu queria ver, com meus próprios olhos. E ninguém achava. E falei, não, mas onde está? Ninguém sabe. Resultado, não acharam. Aí eu deduzi, claro, não acusei nada, mas eu desisto. Alguém passou a mão nesse quadro. Porque eu fui ver depois um relatório de lá deles, que nos anos 60 eles levantaram todos os quadros e faziam seguro. E o quadro do Calixto é um quadro caro. O Calixto é um quadro caro. Mas o Calixto valia tipo 100 mil, o Roque Gameiro valia 500. Então chamava a atenção o valor do Roque Gameiro naquele processo de inventário. Falei assim, vai ver que alguém viu isso aqui. Falei, isso aqui vale muito. Manda fazer uma réplica e eu vou levar para casa. Porque eu achei duas réplicas só desse quadro do Bras Cubas. Bom, enfim. Aí semana retrasada, eu fiquei sabendo que acharam o quadro. Na verdade não é que acharam o quadro, ele nunca saiu de lá. Eu é que não entrei na sala onde eles estavam, que não me levaram naquela sala. E a sala onde está o quadro é a sala do vice-provedor, do Kaká. Aí eu estive lá semana passada, tirei uma foto lá do quadro, fiz um artigo para o Memória Santista sobre o quadro que traz a primeira imagem da história de Bras Cubas. E eu até brinquei. Falei assim, gente, isso aqui para mim, esse aqui é o quadro mais importante da Santa Casa inteira. É muito legal. Então eu lembrei do Kaká, se for do Kaká, eu lembrei dessa história. Muito boa. A belíssima história é essa da imagem de Bras Cubas. Fernando Maria, gostaria de ouvi-lo. Por favor, Fernando. É, sempre com os dados aí. É verdade. É, sempre com os dados aí. Eu lembrei do jornalismo que ele é resgatado com as cifras importantes da nossa história. É importante, obviamente, de resgatar o clima de que não tem que fazer as outras. É preciso repeter o resgate da nossa história. E aí, a gente, nesse grande, também, Sérgio, gostaria que você falasse um pouco o confederário de completos treinados, e a gente tem quatro horas, essa matéria, até fazer o homem, até para explicar detalhes também, que ele está, essa fuga, essa crise existente, Sérgio e o jogo que são heróis, também, que custam muito, cem anos. Sérgio Leone. É, hoje, é uma data que eu estava esperando já há alguns anos, eu lancei um livro sobre a história dela em 2017, e dia 3 de abril de 1923, foi quando ela recebeu a notícia de que havia conquistado o título de sua majestade, a mais bela mulher do Brasil. foi o primeiro concurso a nível nacional para escolher uma mulher representando a beleza brasileira. Antes, não tinha concurso dessa natureza. Teve um no Rio de Janeiro, mais concentrado entre as cariocas, e teve um no Pará, concentrado nas paraenses. Mas esse era o Brasil inteiro, todo, e o do Iapoque ao Chuí. E foram 319 candidatas, e era um concurso que era escolhido por fotografias. porque não tinha como, logisticamente, trazer essa mulherada toda para um lugar só, e fazer desfile. Também não tinha o princípio do desfile. E era barato, porque o conceito de beleza do concurso era a beleza anatômica. Então era a dimensão do nariz, o rosto, era o que ele chamava de formosura da mulher. Então eu estou falando dos anos 20, o ano que a mulher começava a engatinhar os seus direitos, a sua liberdade e tudo mais. E eu acho que é muito representativo, porque a Zezé alcançou uma fama tão extraordinária para a época, que o nome dela virou sinônimo de beleza. A ponto de uma locomotiva que o rei da Bélgica tinha dado para o Brasil um ano antes, no centenário da Independência, a locomotiva era tão bonita que os cariocas apelidaram de locomotiva Zezé Leone. E essa locomotiva existe até hoje, está na cidade de Santos Dumont, no interior de Minas Gerais, e funciona. É uma Maria Fumaça. E ela ganhou várias homenagens, músicas, poesias, um doce foi feito com o nome dela, que é um doce feito com vinho do Porto, um creme com vinho do Porto e tal. E fizeram um filme de cinema mudo na época, chamado Sua Majestade a Mais Bela, que rodou o país e foi um enorme sucesso. Ela alcançou uma fama, nós estamos falando de uma época que não tinha nem internet, não tinha televisão, e o rádio tinha acabado de nascer, ou seja, nem rádio tinha. Era uma fama de impresso mesmo, de revista, de jornal. E infelizmente ela não teve tantos ganhos, vamos dizer assim, com essa fama toda. E aí eu fico pensando, se fosse tudo isso nos dias de hoje, o que se daria? Ela seria uma influencer das redes sociais, com milhões de seguidores, teria milhões de contratos de publicidade, ou seja, ela teria um resultado completamente diferente, até pelo papel do empoderamento feminino, da questão da mulher. É claro que tem o outro olhar, não, mas é a mulher objeto, porque é concurso? Não é. É a mulher mostrando a sua beleza e demonstrando que tem os seus potenciais. E é uma história tão bacana que eu resolvi escrever o livro em 2017, e agora eu resolvi homenagear esse centenário. Meu artigo de ontem na tribuna foi isso. Até colocassem, a Zezé Leone deixou um país inteiro aos seus pés, porque de fato foi isso que aconteceu. Eu acho que foi uma história que nos ensina bastante, ensina o quão longe nós podemos ousar com os nossos sonhos e as consequências de sonhar, porque às vezes a gente tem um sonho que vai ser de uma forma e acaba tendo outro desfecho. Mas é sempre importante a gente acreditar no que a gente faz e ter sempre honestidade, carinho e amor ali na ponta do coração. E acho que a Zezé se entregou e teve as suas consequências, até por conta da vida. E é uma beleza, aquela boquinha de melindrosa. Ela tinha 17, 18 anos de idade. E foi isso. Venceu o concurso e 100 anos. Olha a casa onde ela morava. Ali, a Senador Feijos, quase esquina com a Rangel Pestana. Hoje, neste mesmo local, é um estacionamento. Ah, do lado de cá. Que fica na esquina da Senador Feijos com a Rangel Pestana. Que é propriedade, acho que até da Câmara Municipal de Santos. Isso, a Câmara Municipal. No terreno da Câmara Municipal. Então, era a casa... A capa de revista, aquela... Revista da Semana. Mais um orgulho dos santistas. A primeira Miss Brasil da história do Brasil foi a nossa querida Santista, Zezé Leone. E um pouquinho mais abaixo está o livro que eu lancei em 2017. Sua Majestade, a mais bela. Muito bem. O nosso Sérgio Williams, com essa história... Zezé Leone, Santista, a mais bela brasileira. Sim, sim. Não tem dúvida, Santista tem mais um orgulho para nós, Santistas. Sérgio, eu queria falar um pouquinho agora. Tem uma novidade que você já me antecipou com relação ao relógio Western. Eu queria que você falasse sobre isso, mas no próximo bloco. No rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. O Boc News completa 37 anos e quem ganha o presente é a população. Afinal, todo o acervo do antigo Jornal do Bocirão, hoje Boc News, está disponível na Biblioteca Nacional. São mais de 17 mil páginas escaneadas para acesso dos internautas em parceria com o Instituto Histórico e Geográfico de Santos. O sistema tem busca por palavra-chave, permitindo que o internauto acesse todo o acervo do jornal e a história de Santos, na Baixada Santista, do Estado e do Brasil desde 1986. O acesso pode ser pelo celular, tablet ou computador. Então acesse memoria.bn.br Boc News, há 37 anos, relatando fatos com credibilidade. Acompanhe as nossas redes sociais através da nossa página do Facebook. facebook.com.tvcom.santos.oficial No nosso Instagram, arroba tvcom.santos No nosso canal oficial no Youtube, youtube.com.br Emissora TV Com E no nosso Twitter, twitter.com.br TV Com Santos TV Com, interagindo com você Acesse o nosso site e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo Interaja com as nossas redes sociais E acompanhe as últimas notícias da nossa região e do mundo Fique por dentro também de todos os nossos programas e conteúdos especiais www.tvcom.santos.com TV Com, interagindo com você Voltamos a apresentar Jornal Foco A sociedade através de um equipamento bonito e tal E aí, agora deve estar em processo judicial O promotor vai fazer uma solicitação ao juiz Para dar uma tutela judicial Para o Instituto Por que isso é importante? Porque eu fiz o pedido do tombamento do relógio Junto ao Condepasa Só que o Condepasa não pode avançar no processo Justamente porque não tem um dono Não tem nem quem intimar para isso Então nós vamos estar pedindo a tutela judicial Ficar com a guarda desse equipamento Que é o equipamento... Ele está onde hoje? Hoje ele está no anexo do Coliseu Entre o Poupa Tempo e o Coliseu Tem um galpão ali Ele está ali guardadinho Está funcionando Tem o Toninho O Sr. Toninho Rodrigues É o que eu chamo de Toninho Relojoeiro Que era a pessoa que resgatou esse relógio E a Terezinha bancava ele por muitos anos Quando ela faleceu Ela deixou de dar um fim mensal para ele Mas ainda assim, Chico Por conta própria Por conta própria Esse cara abriu essa medalha Ele vem... A Terezinha Morrasco é em 2018 Ele vem desde 2018 para cá Por conta própria Porque o relógio tem que dar azeitado Senão ele vai voltar a ficar ruim E ele tem mantido o relógio vivo A nossa ideia é Ficar com ele Tombá-lo O tombamento é importante Para a gente conseguir recursos federais E a ideia é de recolocar ele de volta à sociedade Eu tenho falado com o Glaucus O secretário de Desenvolvimento Urbano Que é uma pessoa que tem uma visão maravilhosa Aliás, estará aqui amanhã no programa Que bacana Vai participar do programa Você pode até provocar ele Seria interessante essa história Vamos provocar Daqui a pouco eu vou falar com ele também E tem um projeto do Parque Linear Lá no Valongo Que eu acho maravilhoso aquele projeto Eles fizeram até uma proposta De colocar uma roda gigante Tipo que tem em Londres A London Eye Eu até brinquei A Santos Eye Mas eu falei que era importante também A gente resgatar o relógio da West Construindo uma torre mirante Interativa Com acesso ao elevador Seria a nossa torre Eiffel Com acesso ao elevador Fazendo ela ser colorida Fazer com luzes Outubro rosa ela fica rosa Novembro azul ela fica azul Interagir Ter atividades esportivas De rapel De corrida de escada Enfim Tornar ela um equipamento Interativo com a cidade E devolver esse relógio Para a cidade Que é um relógio Cujo fabricante É o mesmo fabricante Do Big Bang de Londres Ou seja É o nosso Big Bang E que está aí Dia 25 de abril Agora faz 50 anos Vou obviamente Fazer um artigo Para a tribuna Falando sobre o relógio A importância dele E nós estamos assumindo Compromisso Instituto Stock Assumindo compromisso Junto com a prefeitura Nós vamos buscar o dinheiro A gente já tem um projeto Inclusive tem um projeto Muito bacana Do Ricardo Campos Motta O Rican De uma torre toda metálica Obviamente com alvenaria também É uma atração para a cidade Aí existe questionamento É, mas quem vai fazer a manutenção? Falei, meu Quem faz a manutenção Da Torre Eiffel? Não é o próprio recurso dela? Dá para ela ser autossustentável Dá para ser Não é uma fortuna Essa manutenção Então da mesma forma Que tem um elevador Do Monte Serrat Você vai ter um elevador Para ter acesso Se der tudo certo E vamos torcer Para dar certo O porto Ou a parte De terminal de passageiros Do Valongo Aquele complexo Aquele pedaço da cidade Vai revitalizar Vai ter circulação E vai ser uma atração legal O cara vai subir lá Vai ver o Valongo inteiro Lá de cima Então assim É uma ideia boa É factível É execuível Nós estamos lutando por isso Muito especializando Em uso de tecnologia Para contar história O Castrel Foi uma grata surpresa A gente não esperava O alcance midiático Que teve Esse trabalho O que me leva a crer Que é inédito É pioneiro E aí mais um ponto Para Santos Nesses pioneirismos todos Que a gente tem Essa vanguarda Que Santos Sempre carrega E duas partes A questão do Museu do Porto É uma questão Muito preocupante Para nós Do Instituto Histórico Para mim Como historiador E cidadão Que preza pela história Da cidade Quando iniciou o processo De fazer a tratativa Para a privatização Foi onde acendeu o alerta Na gente Eu procurei o presidente Da autoridade portuária Na época Era o Fernando Biral Que já não está mais Procurei ele A gente conversou E eu falei assim Olha A gente representa Uma parte da sociedade Que tem uma preocupação Em relação ao futuro Do Museu do Porto Porque isso aqui É um patrimônio nosso Da cidade de Santos Não pode sair daqui Isso aqui tem que ficar aqui E a gente quer saber O que vai ser feito E nós temos uma sugestão De criar um complexo cultural Do Porto de Santos A gente trouxe Para dentro do Instituto Uma pessoa chave Importantíssima Que tem o maior respeito Do mundo Que é o Antônio Mata Barreto Que foi diretor Do Museu do Porto Um dos criadores Do Museu do Porto Ele está conosco No Instituto É nosso presidente Do conselho inclusive Então nós começamos A elaborar Uma propositura A autoridade portuária Do que fazer Com o complexo cultural Aí o Biral Me sugeriu Que eu fizesse isso Via Antac Porque Antac Estava construindo O edital de concessão E que a gente sugerisse A Antac Colocar no edital De concessão A questão Da obrigação Da futura concessionária De manter Uma reserva orçamentária Para a manutenção Desse complexo cultural Do Porto de Santos Chico Eu fiz um projeto Completo Com impacto financeiro Com organograma Com metas Eu fiz Deve uns 30 40 páginas De projeto Um negócio Bem consolidado Busquei O apoio Institucional Da OAB Dos gêneros De arquitetos Da Câmara Da Ação Comercial De Santos Todo mundo fez lá Os seus documentos Apoiando a nossa iniciativa Mandamos Para o Antac Para o edital De concorrência Mas Na política Aí veio a eleição As coisas acabaram Dando passos Para trás Nesse sentido Quando eu falo Não estou externando Opinião a favor Ou contra Era uma coisa Que acontecia A gente estava preocupado Com o museu E tomamos Fizemos um movimento Agora o movimento Teve que dar um passo Para trás Porque agora A gente não sabe O que vai acontecer O governo Lula Provavelmente Não é a intenção De fazer esse caminho De privatizar Mas A gente escuta Nos bastidores Que tem O Tarcísio de Freitas Tem uma conversa Com o Lula No sentido De não Não fazer o governo Do Lula Desistir Desse processo De privatização Da autória Porto Aérea Então a gente não sabe O que vai acontecer Em relação ao Márcio A ideia É sim É procurar Eu tenho conversado Com alguns As senhores Do Márcio França Até para a questão Do relógio também Porque vai Esse parque linear Envolve a União Porque aquela área Não foi ainda Repassada Para o município Ainda que eu sei Então vai ter que ter Uma inserção nisso E também tem a questão Do relógio Ser da autoridade portuária E não o reconhecimento Da autoridade portuária Eu volto a dizer Assim O Instituto está tomando Essa iniciativa Porque se ninguém quer A gente vai tomar conta Mas seria muito melhor Mas seria muito melhor Para nós Se a autoridade portuária Não Isso aqui é nosso E a gente ajuda Na construção do projeto Seria mais fácil É lógico Eu só não insistir Com o Márcio França A gente vai consolidar A gente vai procurar Como quer ser parceiro Do porto A outra questão Do Fernando Era sobre Desculpa Já fugiu aqui A questão tecnológica Ah tecnológica A gente fez lá o Questrel E sim Fernando O Questrel deu tão certo Que o secretário Wagner Que é que está conduzindo Esse processo aí De fazer com que algumas coisas Sejam virtuais Me chamou para a gente Fazer o caçar tomaru Só que tem uma questão O projeto inicial Eu tinha dado a ideia Inicialmente De fazer as pessoas Verem o caçar tomaru na água De apontar E ver ele andando Fumacinha saindo Os japoneses dando tchau Porque dá para fazer isso Seria uma animação Só que para isso Precisaria realmente De um aplicativo Não dá para fazer simplesmente De um QR Code E você apontar o celular E já ver Porque como é muito mais pesado Uma tecnologia mais pesada Você teria que baixar Um aplicativo Então dá um pouco mais de trabalho Não muito trabalho Mas para muita gente É muito trabalho Então para facilitar A gente optou Em fazer uma maquete Do caçar tomaru Numa pedra Então o cara vai Acessar o QR Code E vai ver o caçar tomaru Paradinho Ali numa pedra Mas o prefeito Anunciou o caçar tomaru na água Então nós estamos Nos esforçando Para fazer o aplicativo Aquele plano A Que eu já tinha falado De a gente fazer o caçar tomaru Existe um projeto De fazer outras Questões Interessantes Da história da cidade Através Dessa tecnologia De realidade aumentada Que é o que a gente Está se especializando Eu me tornei Pessoalmente parceiro De uma empresa Que cuida dessa área E eu acho bacana Usar essas ferramentas Porque interagem A molecada hoje Está tudo na tecnologia Então é usar a arma É usar do mecanismo Que eles já estão acostumados Para poder ensinar a história Sérgio Eu queria reservar Esses últimos minutinhos Já estamos no limite do programa Você falar um pouquinho Sobre o Museu de Santos Alguma novidade? Porque esse museu É um projeto Extraordinário Fantástico Precisa evidentemente De apoio De recursos De investidores De patrocinadores Mas está andando Sérgio É que a gente anda Conforme o combustível Que a gente tem Então o Instituto Não é uma entidade milionária A gente está andando Nós estamos ainda Finalizando o projeto Não o restauro Já está pronto O projeto Nós estamos agora Finalizando o projeto Do edifício anexo Que é o edifício novo Nós estamos regularizando A questão do terreno Para a gente poder Emitir a certidão De venda Do potencial construtivo Do imóvel Que é o que vai nos dar Os sete milhões De reais Mais ou menos Que a gente precisa Para executar o projeto Como um todo O que é bastante Execuível Não é nada Extraordinário Se comparado Inclusive a projetos Maiores Como o Museu de Arte Moderna Que são mais de Quarenta milhões Ou então o Escolar Oscar Rosa Que são mais de Cinquenta milhões São sete Oito É uma coisa Factível E ele é factível Também do ponto de vista Da manutenção Algumas pessoas Dão Mas o Instituto É tão acanhado Pequeno Mas aí é que dá um segredo Porque tecnologia Hoje você precisa De espaços enormes Para contar a história E quanto menor Mais fácil Mais barato Você fica Para manter Imagine Seria maravilhoso Fazer o Museu de Santos No Escolar Oscar Rosa Mas imagine Só a climatização Quanto que ia gastar Manutenção Limpeza Segurança Funcionários Então assim Não adianta A gente vive num país Que infelizmente Esse setor De conhecimento De cultura Do conhecimento Ainda não é um setor Autossustentável Com ingresso É muito difícil Então é um papel Mais de Estado De política pública Do que comercial Então a gente tem que ter Um espaço Que a gente consiga Fazer isso Com mais Tranquilidade Muito bem É mais um projeto Mais uma iniciativa Que logo Tomara que Rapidamente Isso se resolva E Esse potencial Construtivo Esteja resolvido O Instituto Disponha de recursos Para começar a obra Do Museu de Santos Este sim Um museu definitivo Museu definitivo A gente precisa A gente tem Museu de Pesca Museu do Café Museu Pelé Museu do Porto Museu do Porto Não está fechado Mas tem Como também Tinha o Museu Do Saneamento Que também Não está aberto Mas assim O Museu da Cidade É tão importante E é um museu Que tem uma proposta Pedagógica Não é um museu turístico Turístico é consequência É óbvio Que vai ter turistas Mas a proposta É levar ao conhecimento Das pessoas A nossa rica história Estudante Criançada Enfim Até porque Chico A gente só valoriza O que a gente conhece Então a gente precisa Ensinar a molecada O nosso passado As nossas tradições Para as pessoas Valorizarem as ruas Os próprios públicos Os monumentos Porque a gente Passa um monumento pichado O cara não sabe o que serve Então deixa pichado Agora se ele sabe O significado O valor daquilo Ele vai lutar Para que não seja o diferença Sem dúvida nenhuma Fernando e Maria Já estamos chegando No final do programa Fernando Algo mais? Fernando Xalub Turma aqui do Boc News É sempre bom falar com vocês E é isso aí É a nossa luta É a nossa missão Eu faço com o maior carinho Do mundo Eu acordo todos os dias Pensando nesses trabalhos Nessas missões Nessas metas Não é fácil Não é fácil Até porque não é uma Não é uma área Muito valorizada Do ponto de vista econômico Mas eu sou um cara chato Persistente Resiliente E a gente vai para cima E não tem problema E no final de todos É a sociedade que ganha Sabe Chico? É isso que é o mais importante Continue assim Fazendo esse grande trabalho Em favor da sociedade Da coletividade santista E de toda a nossa Região metropolitana Muito obrigado a você Sérgio Williams Nosso entrevistado de hoje Muito obrigado ao Fernando Pela participação de sempre Muito obrigado A equipe técnica Em nome do Felipe E especialmente a você Amigo internauta Amigo telespectador Pela audiência qualificada De sempre Amanhã estaremos de volta Em mais uma edição Do Jornal em Foc Muito obrigado E até lá O maior e mais completo Hospital da região A Santa Casa de Santos Vem evoluindo a cada dia Buscando oferecer O que há de melhor Em saúde para a população Desde 2016 O hospital está sob o comando Do provedor Ariovaldo Feliciano Que investiu em tecnologia Inovação E humanização dos serviços Tornando a Irmandade Um dos principais hospitais Do estado de São Paulo Santa Casa de Santos Cada dia mais completa Você conferiu Jornal em Foc Apoio Santa Casa de Santos Cada dia mais completa